Música Trabalho há 42 anos neste município. O que fazemos aqui é, tratamos processos de urbanismo, cemitérios, de habitação. No Balcão o meu trabalho dia-a-dia é de tudo um pouco, portanto faço coisas relacionadas com urbanismo, com atividades económicas, com águas, com higiene urbana. O meu trabalho, eu estou no back-office, fazemos ofícios, fazemos tudo o que é de back-office. Tem vezes que as pessoas exigem respostas e nós às vezes não temos logo a resposta para dar às pessoas, mas tentamos resolver a situação. Os municípios compreendem o nosso trabalho e são pessoas de fácil trato, simpáticas, sim. Acho que a compreensão tem que vir de parte a parte, não só de uma parte, mas de uma parte a parte. Aqui na biblioteca trabalhamos em equipa. Temos uma pequena equipa de animação que faz a programação das atividades da biblioteca para as várias idades, desde os bebés até aos mais velhos. O meu trabalho aqui, o meu e os outros colegas, é muito a logística, porque para os projetos estarem na rua, há todo um trabalho de background. Antes da biblioteca abrir ao público e das pessoas poderem entrar, há sempre uma equipa que está por trás e que prepara a sala para que quando as pessoas entrarem na biblioteca possam ser recebidas como alguém que visita a nossa casa e que se sintam confortáveis como se estivessem em casa. Há atividades que são para adultos, desde workshops, atividades para os mais pequeninos, com os seus pais, que acontecem ao fim de semana, atividades para escolas, em que aí há o contacto direto com as escolas para que nada falhe. E depois há o público em geral, aquelas atividades que acontecem e que qualquer pessoa que entra na biblioteca, de repente, é apanhada por uma atividade, há sempre algo a acontecer aqui na biblioteca. Em julho, as escolas recebem a informação por e-mail do projeto para o ano seguinte, o tema, recebem as fichas de inscrição, para quê? Para que elas possam colocar logo em plano de atividade, saberem que o projeto vai acontecer e colocarem logo no plano de atividade da escola. Depois nós começamos, há escolas que nos enviam inscrição, principalmente as IPSS, logo em julho. Depois, em setembro, começamos a receber as inscrições, que é quando as turmas já estão compostas, as escolas já sabem o número de turmas, o número de alunos. E em outubro o projeto tem início e realiza-se todas as quartas e sextas-feiras, durante nove meses. Portanto, são nove meses muito intensos. São transportados, em média, por ano, 3.600 crianças a participarem neste projeto. Tchau. Tchau.